Vários automobilistas foram surpreendidos por uma perseguição insólita em plena autostrada do Norte. Uma mota de alta cilindrada desobteceu uma ordem da paragem da GNR e durante vários minutos houve uma perseguição aos zigzags. As imagens foram captadas ao final da tarde domingo em plena A1 por um ocupante de uma viatura que seguia na autostrada do Norte e como tantos outros foi apanhado de surpresa pelo insólito. Uma mota de alta cilindrada foi ordenada a parar pela patrulha da Brigada Trânsito da GNR, mas o motociclista não acatou a ordem e além de desobtecer à ordem de paragem, durante largos minutos tentou ultrapassar a viatura da GNR e fugir do local. Os vídeos a circular nas redes sociais mostram que esta perseguição prolongou-se ao longo de vários quilómetros e de vários minutos. Enquanto isso, os condutores que seguiam na A1 tentavam distanciar-se dos dois veículos. A fuga da mota, que seguia com duas pessoas, acabou por acontecer já na ponte do Voga, junto à saída da albergaria, sem que os militares conseguissem evitar mais um desvio do condutor. Apesar de a mota circular com a matrícula em parte ocultada, a GNR terá conseguido identificar o veículo, no entanto está agora por esclarecer se a mota seria conduzida pelo proprietário ou se teria sido roubada, faltando ainda clarificar os motivos desta fuga. GNR de Aveiro está a investigar o caso.